Música Lutadora, romântica e agente secreta são algumas das várias versões da eclética Pabllo Vittar. A drag queen, que caiu nas graças do público desde seu primeiro single, é um dos nomes mais populares da música nacional. Esse poder todo é evidente e pode ser medido em números. No Instagram, por exemplo, a cantora ostenta 8 milhões de seguidores. Depois do sucesso de Vai Passar Mal, Pabllo Vittar volta aos holofotes com Não Para Não, que chegou no ano passado com O Problema Seu. Música Este álbum aqui, pra você ter uma ideia, bateu o recorde de lançamento mais reproduzido no primeiro dia, no Spotify. Hoje, a drag queen promove o lançamento físico do álbum em uma das livrarias mais famosas da cidade, e atraiu um batalhão de fãs pra uma sessão de autógrafos. Músicas animadas, performances coloridas e diversos looks compõem a personagem Pabllo Vittar. Mas por que a drag queen conquistou tantos fãs? No Vai Passar Mal, eu fiz uma coisa, né, que foi trazer referências que eu gosto, que são as referências e ritmos que eu escutava quando eu era criança, era adolescente. No Não Para Não, o meu ofício foi cavar mais fundo ainda esse buraco e remeter lembranças mais antigas minhas. Por exemplo, nesse segundo álbum do estúdio, a gente tem cúmbia, carimbó, que são as coisas que eu morava no Pará. Então, eu fiquei pensando que a pessoa ia curtir, porque eu curto cada faixa e tenho um amor muito grande pelo longo inteiro. Mariana, o que a Pabllo Vittar tem que atrair tanta gente? Eu acho que a força dela, a representatividade dela, a capacidade dela de se expressar e também ser porta-voz de uma comunidade inteira, sabe? Eu acho que ela é, pra mim, pelo menos uma musa inspiradora, basicamente, sabe? E eu acho, nossa, incrível mesmo, de verdade. Acho que não só como a representatividade dela, no caso, eu acho que ela é a imagem da comunidade LGBT, quanto também a sinceridade e a pureza, ela em si como pessoa. Eu acho que ela tem, na verdade, uma mistura de ritmos muito grande, e que, na verdade, ela mostra uma evolução muito grande da música brasileira em si, né? Porque se você pegar todo o começo dela, foi uma essência diferente da terra dela, da cultura dela. Então, ela transmite um estilo musical meio forrozinho, uma coisa misturada com o pop, que acaba pegando toda a massa jovem que nunca foi atraída por esse tipo de música e que, graças à música dela, foi se atraindo mais. E é um meio LGBT que a gente pode se expressar com as músicas dela, né? Sua voz faria eu reconsiderar o que você tomou. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda, se esquece desse amor que acabou. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda, se esquece desse amor que acabou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí